A paz do Senhor, queridos professores! Eu estou aqui, mas eu sou a tia dos primários. Estou aqui de passagem e sou grata a Deus por essa oportunidade de estar dando, né? Compartilhando desta aula maravilhosa do Jardim, que durante esse trimestre as nossas crianças estão aprendendo a fazer boas escolhas. Mas que trimestre abençoado, não é, professor? Então, olha, Deus conta com você para conduzir as suas crianças e ensiná-las a fazer boas escolhas, se espelhando nas lições, nas mensagens da Palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 4. Olha o que diz o amigo que escolheu fazer o certo. Daí você já pode lançar a pergunta aí. E aí, crianças, vocês acham que quem foi que escolheu fazer o certo? De que personagem a gente vai falar hoje? E, professor, professora, como você vai estar? Você pode providenciar uma coroa, tá certo? A aula passada também foi sobre o rei, o rei Josafá. Então, assim que a criança chegar, ela já vai lhe encontrar com coroa. Aí vai pensar, oxente, tia. Hoje é sobre o rei de novo, é? Ela já vai deduzir que vai ser sobre o rei, tá certo? Porque criança, ela é muito observadora. E ela já vai questionar, oxente, eu acho que eu já soube rei de novo. E aí você pode lançar a pergunta. Sim, acertaram crianças, mas que rei será esse, hein? Deixa elas falarem, tá certo? E o objetivo da aula de hoje é que o seu aluno entenda que o orgulho não agrada a Deus. E aprender que Ezequias reconheceu que o orgulho não traz bênçãos, tá certo? Então, olha, a temática da lição de hoje vai trazer sobre essa questão do orgulho, né? E você inicia sua aula, né, apresentando o título da lição, faz aquela oração abençoada. E eu trouxe um corinho que vai estar disponível pra vocês, tanto assim de forma grande, quanto assim, olha, em uma folha de papel ofício também, tá certo? Pra economizar mais, tá bom? E vamos cantar comigo, olha só, como é este corinho pra vocês cantarem na sua salinha com as suas crianças. E tem o gesto também, tá bom? Olha só. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção, eu guardo no meu coração. Olha que corinho mais fácil, não é, professor? Para eu não pecar contra ti. E daí você já pode lançar perguntas com base no corinho. Crianças, o que é pecado? E elas vão dizer, isso mesmo, para eu não pecar contra ti. E o que eu devo fazer para não pecar contra Deus, hein? No hino tá dizendo, o que eu devo fazer, crianças? Aí vocês deixam elas responderem, olha, a tua palavra escondi. Mas, eu escondi aonde, hein? No coração. E é necessário que a gente, quando, né, leia a palavra de Deus, quando a gente escute papai e mamãe lendo a Bíblia pra gente, ou ouça o pastor, ouça a tia falando da Bíblia Sagrada, a gente pode estar distraído. Não, né, no hino diz o quê? Que a gente tem que prestar atenção, porque só com os ouvidos bem abertos é que a gente vai entender a mensagem que papai do céu tem para nós, não é mesmo? E aí sim, a gente vai conseguir guardar no coração, quando a gente tá com os ouvidos bem abertos, para compreender a palavra de Deus. A partir desse corinho, você já pode, olha, ir cantando com as suas crianças, explicando para as suas crianças, tá certo? E por que eu trouxe esse corinho que fala também sobre pecado? Porque o orgulho é pecado, o orgulho nos afasta de Deus. Deus não se agrada de pessoa que é orgulhosa, que é o caso do rei Ezequias, que vamos ver, né, daqui a pouquinho na lição, tá bom? E depois, no final da aula, você também pode retomar esse corinho para louvar com elas, tá certo? Professor, o versículo de hoje, olha só, se encontra lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. É importante, professor, que você dê a oportunidade para a sua criança ler na Bíblia Sagrada, ainda que tenha, a gente sabe que tem algumas crianças que ainda não sabem ler, e estão na fase ainda de alfabetização, né, de aprendizagem, de leitura e escrita, mas aí você dá a oportunidade, você fala e a criança repete, tá certo? Ela vai se familiarizando, ela vai criando cada vez mais vontade de aprender a ler para poder ler a Bíblia Sagrada. Olha que coisa linda! Estimule, professor, a sua criança, tá certo? A ler a Bíblia Sagrada. E aí você vai dando a oportunidade. E você, e eu trouxe esse recurso aqui, mas para servir de apoio, tá certo? Essa Biblinha aqui. Porque o versículo, olha, precisa em si de um apoio. Eu trouxe o meu amigo João, e eu já trouxe ele montadinho, para ser mais fácil para apresentar para vocês, tá certo? Mas, você pode iniciar, ó, apresentando o João, dizendo, crianças, eu trouxe meu amigo João. Olha ele, olha, como é que ele tá? Ele tá chorando, tia, verdade? Por que será que o João tá chorando, hein? Eu acho que a gente vai entender o porquê que o João tá chorando, indo lá, ó, em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18. E aí você estimula a criança pra ir lá, na Bíblia Sagrada, pra saber o que é que tem, né, nesse versículo. E no versículo diz assim, olha só. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Meu Deus do céu! Eu acho que eu já entendi o porquê que João tá assim, triste, chorando, amargurado. Por que, crianças, ele, olha, hum, cometeu algumas atitudes orgulhosas, sabe? Quem aqui sabe o que significa orgulho? Você já pode lançar essa pergunta, tá certo? E aí você traz exemplos pro cotidiano dela, tá bom? Orgulho, crianças, é aquela criança que se acha melhor que todo mundo, se acha mais inteligente e se gaba por isso, sabe? Ah, porque ganhou um brinquedo novo. E fica se gabando por isso. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso não agrada a Deus. E aí você pode dar exemplos. Por exemplo, olha só, lá na escola, João, olha o que foi que ele fez. Ele acabou a tarefa, primeiro que todo mundo, e ficou se gabando, dizendo que ele era o mais inteligente da turma, e dizendo que os outros coleguinhas eram tudo burro porque não terminaram a tarefa. Isso é orgulho, criança. É, e ele ainda disse mais, olha só. Teve outra situação que João disse, ah, eu consegui fazer tal tarefa e você não. Eu sou o mais inteligente mesmo da turma, né? E aí, professor, você vai dando exemplos do cotidiano da criança, tá certo? Para que ela compreenda o que vem a ser essa palavra orgulho, vaidade, tá bom? É a pessoa achar que tem todo o poder, que sabe muito, que tem. E ele também cometeu atitudes de orgulho quando estava brincando com os coleguinhas. Meu Deus do céu, só porque ele ganhou um brinquedo novo, ele estava se gabando entre os colegas, dizendo que o brinquedo dos coleguinhas não prestava, porque era tudo velho, só o dele que prestava porque ele era novo. Ah, meu Deus, Deus de lá do céu fica triste com isso. Ele, ó, nesses momentos fica com o nariz todo empinado. Olha aqui, ó, a carinha de orgulhoso de João. Meu Deus do céu. Mas ele está chorando aqui, sabe por quê? Porque quando ele encontrou lá, esse versículo na Bíblia Sagrada, olha o que diz, que o orgulho leva a pessoa a destruição. É. E a vaidade faz cair na desgraça. Por isso que ele está chorando. Ele entendeu que orgulho e vaidade não leva a nada. E ele se arrependeu, tá certo? E se tem alguma criança aqui que cometeu algumas atitudes de orgulho, também pode, né, pedir perdão a papai do céu, pedir pra papai do céu tirar do seu coração todo orgulho e lhe ensinar a ser uma criança mais humilde, mais amiga, tá certo? Porque assim é que se agrada a Deus. Deus, ele não se agrada de criança que é orgulhosa. E aí, professor ou professora, você pode ir trabalhando e mastigando esse versículo, trazendo situações do cotidiano da sua criança, tá certo? Para que ela possa compreender, absorver, guardar no coração e levar pra casa falando esse versículo, tá certo? E você vai trabalhando com elas esse versículo. Vou deixar disponível também todo esse recurso no drive. Você pode usar como suporte um isopor, um papelão, pra dar o suporte pra você montar, tá certo? O seu versículo, tá bom? E, professor, para a história, para a história, eu elaborei aqui esse cenáriozinho, vê só. Também estará disponível no drive este cenário, onde você pode apresentar que rei foi esse. Este rei, crianças, meu Deus, Ele estava muito doente. O nome dele é o rei Ezequias. O rei Ezequias estava muito doente. Olha só. Vamos fazer carinha de doente? Como é uma carinha de doente, hein? Aí você pede pra que as crianças façam carinha de doente, tá bom? Ele estava muito doente e quase morre. Daí, o profeta Isaías chegou até ele e disse para ele organizar tudo e ter cuidado de fazer tudo que agrada a Deus, porque senão ele iria morrer. Meu Deus do céu! O rei Ezequias, quando ficou sabendo que ele iria morrer por meio do mensageiro de Deus, o profeta Isaías, ele ficou desesperado. Ele se voltou na parede e orou ao Senhor. Ali, naquela oração, o rei Ezequias falou com Deus e disse, Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu tenho tentado te servir, eu tenho tentado te agradar. Tenha misericórdia de mim. E a partir, depois que ele fez a oração, ele só fazia chorar. Vamos fazer carinha de choro. Como é que chora, criança? Aí você faz o chorinho com a criança, tá certo? E ali ele só fazia chorar, 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 até que o profeta Isaías volta e diz para o rei Ezequias que a oração dele foi ouvida e ele pôde continuar reinando por muito tempo. Até que chegou, depois de um certo tempo, uns mensageiros do reino vizinho. Chegou lá, tá certo? E eles foram lá para procurar ajuda. Ajuda, tá certo? Apoio militar. Só que quando eles chegaram lá, o rei Ezequias começou a se gabar. Foi pelo seu poder, pela sua riqueza e fez questão, olha só, de mostrar toda a riqueza que tinha, se gabando, se achando que tinha todo o poder. Meu Deus do céu! Eu imagino Deus lá do céu, hein? Triste com essa atitude de Ezequias. E isso foi muito errado, criança. Sabe por quê? Isso despertou mais ainda a vontade do povo, do reino vizinho ir lá atacar. Eles começaram a se planejar para atacar. Meu Deus do céu! Mas Ezequias, ele se arrependeu dessa atitude que ele teve de orgulho. Ele se arrependeu. Mas mesmo assim, houve consequências lá na frente dessa atitude que ele teve. Infelizmente, crianças, o caminho... Aí você vai e explica para a sua criança que apesar do rei Ezequias ter tido essa atitude orgulhosa de se gabar pela sua riqueza, se achando que pode, ele se arrependeu. E você pode trazer, levar a sua criança a entender que nós não somos nada. Quem é, é Deus. O rei Ezequias, ele tinha aquele poder todo, aquela riqueza toda. Mas quem estava abençoando o rei Ezequias era o próprio Deus. Então, tudo que nós temos e tudo que somos é para glorificar o nome de Deus. É a bondade de Deus que está sobre nós. Nos concedendo tudo aquilo que precisamos. É a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Nós não podemos nos vangloriarmos, nos gabarmos e nos sentirmos por termos isso, por termos aquilo. Ah, eu ganhei o celular do ano, vou me gabar por isso? Claro que não. Foi Deus quem deu condição a papai e a mamãe para comprar aquele celular, para comprar aquele brinquedo, para comprar aquela bicicleta. Então, a criança deve aprender a ser humilde, deve aprender a ser grata a Deus, porque tudo vem de Deus. Para, como lembrancinha também, vou disponibilizar, olha, esse recurso aqui. Eu coloquei em um papelão para ficar mais fácil para apresentar para vocês. Mas, na verdade, esse recurso, olha, é o coração sujo, cheio de pecado. Tem vários pecados aqui. Dentro deles, o orgulho, a mentira, a gula, a inveja. Mas, olha, por meio de Jesus Cristo, o sangue de Deus, Ele nos purifica de todo pecado. Eu coloquei fitinha aqui, mas o certo é ficar na mesinha, tá certo? E aí, os pecadinhos ficam soltos, vai passando e vai limpando, tá certo? O coração sujo de todo pecado, tá bom? Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E quando nos arrependemos, o Senhor, olha, limpa tudinho. Mas, a gente não pode voltar a fazer o errado de novo, tá certo? Professor, é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula, tá certo? Tenha um bom proveito, tenha uma ótima aula. E faça com amor, porque é para o Senhor. E haverá recompensa para o trabalho de vossas mãos. E é isso. Se você gostou, curte, compartilha e comenta. A paz do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.